Olá galera do Taquari, eu sou o professor Luciano, coordenador dos aulões da Seduc. Depois do nosso sucesso em Araguaína, Gurupi, Miracema e Palma Centro, chegou a vez do Taquari receber a nossa equipe de professores. Nessa sexta-feira estarei juntamente com o professor Paulo de Química, tirando todas as suas dúvidas de Física e Química, aí na Escola Maria dos Reis, no período matutino de nove até o meio-dia. Aguarde agora e veja a programação das nossas aulas com os outros professores. Neste sábado, dia 21, Biologia com o professor Sandro Campos. Aulão de Matemática com a professora Maura Freire. Na segunda-feira, dia 23, Gramática com a professora Sumarinho. Aulão de História com a professora Tatiana Coelho. Na quarta-feira, dia 25, Biologia com o professor Maicon Guerra. História com Osvaldo Neto. Sábado, dia 28, Redação com a professora Sumarinho. Matemática é com o Evaldo de Sousa. Aulão de História com a professora Sumarinho. Aulão de História com a professora Sumarinho. Tchau! Obrigado.